Olá, eu sou a artesã Raide Alves e hoje eu vim dar uma super dica de feltro pra vocês. Você já percebeu que quando você termina de encher aquela peça, sabe aquele espacinho pequenininho que a gente deixa pra encher? Aquele pedacinho sempre fica feio, ele não consegue consertar de jeito nenhum, por mais enchimento que a gente coloque, parece que não fica bom. Então a dica de hoje é justamente pra vocês fazerem uma finalização melhor. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra deixar aquele pedacinho mais bonitinho. Então vem comigo assistir essa dica. Eu trouxe pra vocês esse coraçãozinho, é uma peça pequena, mas vocês podem estar utilizando essa dica pra todas as peças que vocês forem fazer. Então aqui, antes da gente mostrar como que eu faço pra tirar essa ruguinha, eu vou mostrar uma dica bem bacana de corte que eu faço pra tirar o excesso desses pelinhos que fica na nossa peça. Então olha só. Nós vamos pegar a tesoura, vamos virar ela um pouquinho e vamos retirar esse excesso de feltro que fica dos pontos. Cuidado pra não cortar a linha, tá? Cuidado pra não cortar a costura que vocês fizeram. Olha só aqui na tesoura, tá vendo quanto excesso que tá saindo? Ó, vocês fazem isso bem de levinho, com muito cuidado. E olha só, aqui, o pedacinho, aquele pedacinho que sempre fica feio, por aqui já dá pra vocês notarem aonde eu fiz o enchimento da peça. Tá vendo? Que ele fica mais enrugadinho e não é falta de enchimento não, porque ela tá bem gordinha. Então como que a gente faz pra tirar, deixar um acabamento um pouco melhor? A gente vai pegar uma agulha um pouco mais grossa e nós vamos colocando e empurrando a fibra para os cantinhos. Dessa forma, a gente vai empurrando. Por isso que a agulha tem que ser um pouco mais grossa, pra não quebrar. E eu não sei se vocês sabem, mas o feltro, ele também precisa ser modelado. Gente, artesanato é carinho, é amor e cuidado. Então sempre que vocês forem fazer a peça, faz assim, ó, dá aquela modeladinha, aquela apertadinha nos cantinhos, pra poder modelar um pouco melhor os cantinhos da sua peça. Então olha só, e a gente pode fazer isso não só naquele pedacinho que faltou enchimento, mas em todos os pedacinhos, pra gente poder arrumar todos os cantinhos. Ó, aqui eu ainda acho que dá pra empurrar um pouquinho a fibra. Então a gente ajusta, a gente vai puxando essa fibra. Por quê? Por mais que a gente coloque a pontinha da tesoura, vai colocando aos poucos, sempre fica alguns lugares com o enrugadinho. Então não fica legal. E com essa dica, olha só, a gente consegue chegar, a fibra em todos os cantinhos da peça. Aqui agora eu vou cortar esse excesso de feltro. E agora, uma diquinha extra pra vocês de como limpar a nossa peça. Também é uma dica de finalização. Eu trouxe aqui um pedacinho de feltro preto. Por que o feltro preto? Que é o feltro que mais aparece. Pessoal, e não é sujeira não, porque eu sei que vocês estão bem limpam a bancada de vocês, a bancada que eu tô aqui é bem limpinha. Mas o que que acontece? A maioria dessas sujeirinhas são as próprias fibras que ficam no feltro. Quando a gente vai enchendo, a gente não percebe e vai juntando aqueles pelinhos no feltro. Então como que a gente faz pra retirar? Eu tenho aqui essa ferramenta, que é aquele rolinho de tirar pelinho de roupa. Então, olha só, a gente vai passando, olha como que vai tirando todos os pelinhos. Se vocês não tiverem esse rolinho, também podem fazer com um pedaço de fita crepe ou qualquer outro tipo de fita, fita dupla face, qualquer fita que vocês tiverem na casa de vocês. Olha só, pode passar assim e puxar. É como se fosse uma depilação de feltro, né? Olha quanto pelinho que saiu. E o legal dessa dica é que vocês, além de fazerem no feltro, assim, igual eu tô fazendo um pedaço, vocês podem fazer na peça pronta. Por quê? Normalmente são as peças prontas que ficam mais pelinhos pra fora ou que às vezes caem aquela sujeirinha que a gente não vê. Então sempre antes de você entregar o seu produto ao cliente, façam essa diquinha, eu tenho certeza que vai melhorar muito o acabamento das peças. Eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Se ficou alguma dúvida, vocês podem estar me chamando aqui nas minhas redes sociais que vão estar aparecendo embaixo pra vocês. Estou à disposição pra atender todo mundo. Então mandem suas perguntinhas, se ficou qualquer dúvida. E eu agradeço mais uma vez. Beijinho!